O mundo tem uma saudade de vozes, meu cheiro! Onde, onde? Onde é a volta do Satanás? Onde, onde? Onde, onde? Onde, onde? Onde, onde? Onde, onde? Mas, mas, o meu bem dele vai levantar O seu filho campeão Mas, o meu bem dele vai levantar As pessoas vão ver se passam lá Eu vou levantar a mão Com a mão e a mão A mão vai saltar A defesa de um bem passa A defesa de um bem passa